Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje nós vamos falar sobre as classes sociais do pensamento de Karl Marx. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre as classes sociais do pensamento de Karl Marx. Primeiramente, vamos ver quem foi Marx. Karl Marx, filósofo, sociólogo alemão, nasceu no ano de 1818 e faleceu no ano de 1883. Ele foi, hoje ele é conhecido por sua teoria econômica social, ficou conhecido como marxismo, ou a definição científica de socialismo e comunismo. E ele viveu grande parte da sua vida na Inglaterra, o que determinou muito fatores do seu pensamento. Como, por exemplo, ele entrou em contato ali com as fábricas, com as indústrias inglesas ali do período pós-revolução industrial, do período da Revolução Industrial. Então, ele viu de perto a situação dos trabalhadores, que os trabalhadores ingleses se encontravam naquelas fábricas, uma situação de miséria, onde tinham jornadas de trabalhos altivas, onde tinham ali, recebiam muito pouco, não tinham nenhum dia de descanso, trabalhavam de domingo a domingo, cerca de 15, 16 horas por dia. Mulheres não tinham licença-maternidade, crianças trabalhavam, idosos, muito idosos trabalhavam, não existia plano de aposentadoria, não existia assistência à saúde, não existia nenhum desses direitos que a gente conhece hoje. Então, isso foi determinante para a sua obra. Olha só, primeiro, nós vamos falar aqui de relações de produção. Olha só, essas relações de produção, elas regulam os processos internos de nossa sociedade. Então, há aqui uma distribuição dos meios de produção e dos produtos e há uma apropriação dessa distribuição e do trabalho. Ou seja, primeiro, há uma distribuição dos meios de produção. O que são meios de produção? Fábricas, indústrias, basicamente isso. E ela é distribuída a quem? A quem tem o dinheiro, a quem tem o poder aquisitivo, que Karl Marx, no seu período ali, ele chamou de burgueses, ou o termo que ele utiliza mesmo é a middle class, uma classe média inglesa. Por que uma classe média? Porque ela não era nem uma classe mais baixa, trabalhadora, e nem nobre. Tinham dinheiro, muitas vezes até mais dinheiro que a nobreza, mas não tinham prestígio social da nobreza, não tinham título de nobreza. Então, seria uma classe ali que estaria no meio entre nobreza e trabalhadores. Nesse sistema de distribuição dos meios de produção e apropriação dessa distribuição e do trabalho, porque quem detém os meios de produção se apropria do trabalho, dos chamados trabalhadores, da classe mais baixa, há um sistema organizado voltado exclusivamente para a produção, voltado para se ter um crescimento da produção, para se conseguir produzir mais e, consequentemente, gerar mais lucro para o burguês. O resultado disso é uma divisão social do trabalho que resulta na divisão de classes sociais no interior de uma sociedade. Então, como eu havia dito, você tem ali uma classe mais alta, uma classe burguesa, detentora dos meios de produção, e uma classe mais baixa, classe trabalhadora. A questão da nobreza, a gente tira desse ciclo porque, além dela já não ter ali tanta importância, tanta influência econômica no século XIX, ela também não interferia tanto na produção em países como a Inglaterra, por exemplo. A divisão social do trabalho, olha só. Nós temos aqui os que detêm os meios de produção, donos das fábricas, que é a classe dominante, chamada de burguesia. E nós temos os que não possuem meios de produção, trabalhadores, classe dominada, que é chamada também de classe operária ou de classe trabalhadora. Então, essas são as duas principais classes sociais que a gente está falando aqui sobre Karl Marx. Qual que é a finalidade desse processo? Produção. Situação do trabalhador, explorado pela classe dominante e alienado do processo de produção. O sentido de alienação, então. Qual é o sentido da palavra alienação na obra de Karl Marx? Bem, nós identificamos aqui dois sentidos diferentes, porém, que completam um ao outro. Primeiro, o trabalhador não tem parte ativa no processo de produção, sendo um mero objeto utilizado pelo burguês para atingir o objetivo final. Portanto, ele encontra-se alienado desse processo de produção. Então, ele encontra-se afastado. Ele está ali, ele é retirado desse processo de produção porque a parte que cabe a ele é simplesmente obedecer tarefas, cumprir tarefas, obedecer, e ele não tem nenhuma possibilidade de voz ali, ele não tem nenhuma possibilidade de emissão de opinião, nada. Então, ele vai lá e cumpre uma tarefa que é designada a ele, pronto. Segundo sentido da palavra alienação na obra de Karl Marx. O trabalhador não se reconhece no produto que ele mesmo faz, que ele mesmo produz, pois esse produto não pertence à sua classe. Portanto, ele encontra-se alienado do processo de produção e do resultado desse processo. Bem, em geral, o que ele produz, o que o trabalhador produzia nas fábricas eram bens de consumo destinados a uma classe superior à dele. Então, o trabalhador nem sequer tinha dinheiro para comprar esse produto final. E muito menos se reconhecia no resultado nesse produto. Por quê? Porque era algo que ele simplesmente executava, que ele simplesmente fazia. que ele não via todo o processo de produção e que ele não participava daquilo. Nesse último sentido, um exemplo que a gente pode visualizar melhor, posterior à Marx, ocorreu durante, depois da revolução de Henry Ford na produção. Ali na produção de automóveis nos Estados Unidos, Ford criou a chamada esteira de produção, produção em massa, onde cada trabalhador ficaria responsável por executar uma tarefa simples, curta, que demandasse pouco tempo dele e ia passando essa tarefa, ia passando o objeto, a produção ali, ia passando na esteira para que o trabalhador assumisse outra função. Então, o que que acontece? Como o trabalhador, ele está ali envolvido em uma tarefinha simples, apertar um parafuso, esticar uma chapa de aço, efetuar uma solda, a pintura de uma parte, então ele não vê o todo, ele não vê aquele automóvel que ele está fazendo, ele só vê a sua pequena atividadezinha lá. Então, quando o produto está pronto, ele também nem reconhece a dimensão daquele produto, ele nem vê o serviço que ele fez ali, a diferença do serviço, do trabalho que ele fez naquele produto. O Estado, para Karl Marx, ele representa os interesses da classe dominante. Numa situação onde há ainda o domínio ali dos donos do meio de produção, onde há essa divisão de classes, o Estado, ele simplesmente garantiria que os interesses da classe dominante continuassem sendo mantidos. Então, como aqui nós estamos falando de donos de meio de produção, o Estado vai criar o que Marx chama de infraestrutura para manter a produção em pleno funcionamento. Então, ele cria toda uma maquinaria para garantir que a produção continue a todo vapor, que as fábricas produzam mais, que os burgueses obtenham mais lucro e o trabalhador continue ali trabalhando, servindo ao patrão, ao burguês. Essa infraestrutura, ela é composta principalmente por leis, normas religiosas, normas culturais e ideologias que amparam os interesses da classe dominante. há todo ali um conjunto ali, operando junto ali, igreja, política, sistema jurídico, tudo ali fazendo com que os interesses dos donos do capital sejam mantidos. transformação social em Karl Marx. Primeiro, todo esse quadro que a gente falou de divisão de classes, divisão de classes sociais, de classe dominante, classe operária, classe exploradora e classe explorada, é possível, Marx enxerga ali uma possibilidade de mudança. Então, é possível reverter esse quadro de exploração. Por quê? Justamente porque existem contradições internas que revelam a falta de acesso da classe dominada à cultura, educação, saúde, alimentação de qualidade, enquanto a classe dominante acumula cada vez mais riquezas. Então, isso é um fator que pode servir de união para as classes, para unir a classe dominada, a classe trabalhadora. ela se vê ali, cada indivíduo, cada trabalhador, cada operário, se vê ali numa situação ganhando pouco, sem acesso à cultura, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, uma alimentação de qualidade, e vê que há cada vez mais o acúmulo também por parte do seu patrão. Então, esse é um fator que pode servir de união para essa classe trabalhadora. Uma contradição elementar que há dentro desse sistema. O trabalhador produz e não tem direito ao lucro. O burguês não produz e tem direito ao lucro. Então, o trabalhador se vê aqui primeiro nessa primeira contradição, depois ele se pega nessa segunda contradição. Por que? Porque eu trabalho muito, eu produzo, o patrão não produz, enquanto ele tem direito ao lucro sobre o meu trabalho, eu não tenho direito a lucro nenhum, eu passo necessidades e ele não. Ok? Então, a percepção dessas contradições é a chamada consciência, tomada de consciência de classe. É o momento onde os trabalhadores se percebem, se pegam ali nessa consciência, eles tomam consciência, eles têm ali um fator, eles se encontram em um fator determinante para o que vem a seguir que seria para Marx a revolução. E qual que é então a solução proposta por Karl Marx? A solução proposta por Marx é a revolução do pluretariado. Seria esse momento de tomada de consciência de classe para operar uma revolta da massa de trabalhadores contra a classe que os oprime. Veja bem, a classe que os oprime eles têm dinheiro, eles têm poder político, eles têm toda a infraestrutura do Estado, porém, eles são um número pequeno, eles representam uma parcela pequena da população. A classe trabalhadora representa uma parcela muito grande. Então, segundo Marx, se todos os trabalhadores se unissem contra esse sistema de injustiça, eles teriam êxito mesmo tendo ali aparentemente uma menor capacidade de poder. Então, através dessa revolta, os trabalhadores efetuariam a tomada dos meios de produção, tomariam os meios de produção, ou seja, tomariam a fábrica, as fábricas para si. A partir daquela tomada dos meios de produção, o trabalhador teria aqui também a capacidade de efetuar a apropriação do Estado, ou seja, dissolver aquela infraestrutura criada para dominá-lo e tomar para si um Estado, um Estado que seja benéfico para a classe trabalhadora. Aqui, nesse momento, também aconteceria o fim da propriedade privada, extinguiria-se toda a propriedade privada e tudo se tornaria propriedade do Estado, propriedade estatal, fruto do bem comum, do bem de todos. E haveria também a instauração de uma ditadura do proletariado, uma ditadura provisória. E qual que é a finalidade dessa ditadura? A finalidade seria atingir um regime de fato comunista. Então, esse primeiro passo de instauração da ditadura do proletariado, Marx vai chamar de regime socialista, onde há necessidade de um governo forte, de um Estado interventor para dissolver a propriedade privada, para garantir que os trabalhadores tenham acesso a todo esse poder do Estado, a essa infraestrutura do Estado e, com o passar dos tempos, essa sociedade supostamente evoluiria e chegaria a uma sociedade comunista. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e, em caso de dúvida, acesse o link que está lá na descrição do vídeo. Até a próxima e espero ver vocês de novo. Tchau.